Olha a Nação Tricolor, o jogo aqui. Pessoal, o jogo finalizou agora, tá? São Paulo 0, Palmeiras 1. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro senhor Leco. Esse projeto, esse merda, que se considera presidente do São Paulo, né? Que disse pouco tempo atrás de uma reunião aí, que ele não vai renunciar. Você tá contente, Leco? Você tá contente que o seu time ganhou hoje do São Paulo? Isso, seu time mesmo. Que todo mundo sabe que você é palmeirense, tá? Todo mundo sabe que você é palmeirense. Sua máscara caiu, meu filho. E tá todo mundo atento agora na questão de venda e compra de jogador aí, tá? Questão de comissão, caralho, a quatro. Tá todo mundo de olho nisso daí, tá? Não vai fazer a mesma coisa que o Aydar fez com o São Paulo, não, tá? A gente tá de olho em vocês aí, tá ok? E você, você tá contente com essa derrota aí? Mais uma derrota em clássico? Terceiro clássico do ano, terceira derrota. Você tá contente? Seu projeto de presidente. Toma vergonha na cara. Renuncia, porra. Você não tem vergonha na cara, cacete? Porra, todo mundo pedindo pra você sair fora. Torcida no Brasil inteiro aí, espalhando faixa, fazendo abaixo-sinado. Porra, você não tem orgulho? Você não tem orgulho próprio, não, cacete? Renuncia, porra. Você não quer renunciar porque você é remunerado, né, cacete? Você é remunerado. Você é um dos poucos presidentes do Brasil que você é remunerado. Porra, caralho. Vai curtir sua família. Vai curtir seus filhos, seus netos. Larga o São Paulo. Deixa o São Paulo prosseguir o caminho dele, porra. Desse jeito a gente nunca vai voltar a ser o time que o São Paulo foi. Tempos atrás aí. Com uma diretoria amadora dessa. Incompetente. Cadê os reforços que o Cuca pediu, cacete? Cadê os reforços? Cambada de... Tranqueira. Vai atrás de jogador, porra. Esse time que tá aí, ó. Vai brigar pra não cair no brasileiro. Vai brigar pra não cair. Todo mundo já sabe, já. Pode trazer o Guardiola aí, o Mourinho. Não dá jeito nesse time aí, tá? Não dá jeito. Hoje eu só vou... Eu só não vou pegar aqui no pé do Antônio e do Hernandes, tá? Pra mim foi os únicos que jogaram alguma coisa. O Hernandes tava jogando bem até o Felipe Melo descer um monte de butinada nele, né? Aliás, esse frouxo. Esse merda desse juiz aí. Porra, o Felipe Melo deu três entradas no Hernandes aí, que era pra tomar cartão amarelo. Ele não teve coragem de dar um cartão amarelo. Esse frouxo, bunda mole. No intervalo, o Felipão foi fazer pressão no C, né, seu frouxo? Ficou com medo de dar cartão pro Felipe Melo, bunda mole? Cusão. Ficou com medo de dar cartão pro Felipe Melo? Mas enfim, isso não justifica a derrota de hoje, tá? Esse bosta desse juiz aí também. Isso não justifica a derrota. O que justifica a derrota é que a gente não tem diretoria, tá? Nosso presidente agora é capaz de estar comemorando a vitória do Palmeiras aí, né? Os quatro cantos do Moromito não fala que ele é palmenense. Ninguém fala que ele é São Paulino. Conselheiros aí, muitos conselheiros vão torcer pro São Paulo. Isso é uma pouca vergonha esse clube, tá, cacete? Olha aí que elenco bizonho, olha aí que elenco bunda mole, cuzão. Não ganhou um clássico essas porra, mano. Começaram o primeiro tempo até que bem, mas chega no segundo tempo, não sei se é a parte... Não é só questão da parte física, não. É ruizice mesmo, tá? É falta de técnica. Porra, meu. Saiu o Hernandes do time, acabou o time no segundo tempo depois que o Hernandes saiu. Vergonha, né? Só uma pouca vergonha, uma humilhação. Porra, não tem cabimento um negócio desse. Três clássicos, três derrotas. Será que esses caras não têm vergonha na cara, cacete? Porra, será que não têm vergonha na cara, não têm orgulho próprio, porra? O gol do Palmeiras aí foi um... Aliás, não foi obra do acaso, né? Porque o jogador chutou livre, caralho. Quem que tava marcando ele? Isso é o Hudson, que deu o bote errado. É sapudo. Esse cara nunca teve condição de vestir a camisa de São Paulo. Eu não sei quem colocaram ele pra jogar hoje, cacete. Nunca teve condição de jogar. Eu sei, porque não tem jogador reserva nessa porra aí também, né? Não tem. Quem era o outro reserva? O Juscelet, com aquela bunda dele de urso lá também. Não tinha condição, né? O Luan, jogador de informação ainda. O único jogador da base aí que merece a titularidade mesmo é o Anthony, né? O moleque tem personalidade, jogou bem hoje também. Só ele, o Hernandes aí, que eu... Que eu eximo da derrota aí hoje, né? Não vou crucificar os dois, porque os dois estavam jogando bem. Os demais aí, meu amigo. O Pablo vai falar o quê do coitado Platão? Não chega bola nele lá, caralho. Não chega uma bola em condição que o Pablo fazia um gol lá, vai fazer o quê? Meio de campo de São Paulo não existe. Não existe. Não tem saída de bola com o volante, porque o Hudson é horroroso. O Hudson é horroroso. Nem pra marcar pressa, nem pra fazer a função da marcação pressa. Ele deu o bote errado no gol do Palmeiras, né? Demorou pra voltar, o Carlos Eduardo ficou com porra, com puta de um espaço pra arrematar pro gol, pra chutar pro gol, né? Fraquíssimo esse útero. Isso aí não jogou pra São Paulo, tá? Isso aí não jogou pra São Paulo. Teve espaço, chutou, acertou o chute, teve felicidade. Fez o gol no final. E o São Paulo, logicamente, não ia ter forças pra empatar o jogo sem o Hernandes, né? O Mancini também fez umas alterações aí que eu não curti. Mas não é foda, né? O problema não é esse. O problema é que o time é fraco, né? Tecnicamente o time do São Paulo é fraco. Diretoria não sabe trabalhar. Mais um ano montando o lenco errado, né? Cuca faz tempo, já pediu os reforços. Eles ainda não fecharam uma contratação. Que o Cuca que solicitou. Então, meu amigo. O que vai esperar desse time do São Paulo? Não tem o que esperar, cacete. Esse momento aí deve estar cheio de conselheiro. O Leco deve estar tudo comemorando a derrota do São Paulo aí. A gente sabe que está cheio de conselheiro aí. Que não torce pro São Paulo. Os grandes boatos que rodam os bastidores. Aí que o Leco torce pro Palmeiras. Então é capaz de ele estar comemorando a vitória do Palmeiras aqui. A gente vai esperar o que de um clube desse, caralho? Porra, puta que eu pariu, mano. Esse time não vai pra frente. Esse time não vai pra frente enquanto o seu Leco e esses conselheiros arcaicos estiverem dentro do clube. Não vai pra frente. Não vai pra frente. Tiver sombridade ainda pra renunciar? Nem pra isso. É lógico que não vai renunciar, né? Tá sendo remunerado, ganhando 27 pau, quase 30 mil aí pra ser o presidente de São Paulo. Você acha que ele vai renunciar? Fora o status, né? Essas porra aí gostam de status. Ah, eu sou o presidente de São Paulo. Ah, vai pra puta que eu pariu. Vai pra puta que eu pariu, cacete. Vai ser presidente do seu time lá, caralho. Ah, vai tomar no rabo, mano. Vira sócio, depois conselheiro do Palmeiras. Porra, some do São Paulo. Você não é São Paulino, caralho. Porra. Então, galera, tô... Até peço desculpas aqui, né? Tô puto da vida. Igual falei pra vocês que eu ia descer a lenha, né? A gente, porra, tenta torcer, caralho. Bota a camisa. Tenta acreditar, porra. Mas é foda, caralho. Todo clássico é a mesma coisa. É que eu falei. Até os times de interior, hoje tá jogando de igual pra igual com o São Paulo, né? Aí, saiu o Hernandes do time no segundo tempo, acabou o time, né? Ainda ele tirou o Anto dentro da posição que o Anto tá se destacando, né? Na ponta direita, era... Então, meu amigo, aí acabou tudo o time. Você vê que, tecnicamente, o São Paulo não tem... Não tem um elenco igual do Palmeiras, né? Não tem. São Paulo não tem volante, caralho. Felipão, ele tinha o Carlos Eduardo no banco, colocou. Bruno Henrique, que é um excelente volante, colocou. E o Massinho tinha quem pra colocar? Se ele tira o Juscel... Se ele tira o Uts, vai colocar o quê? Juscelay. Porra, caralho. Isso aí não é nem trocar meia dúzia, é seis por meia dúzia. Isso aí é trocar dois por três. Porra, então não tem o que fazer, caralho. Tem que contratar, caralho. Vai atrás de jogador e contrata jogador, cambada. Vocês não querem renunciar? Não querem largar a boquinha de vocês? Então faça um serviço decente, caralho. Já não ficou claro que vocês erraram na montagem do elenco? Então corrija essa porra. Merda. Cambada de incompetente. É, galera, é foda, é foda, é foda. Não dá pra esperar nada do São Paulo com essa diretoria atual aí, tá? Felizmente a gente tem que ser... Tem que ser claro com vocês aqui. Por isso que a média de público já caiu. A torcida já viu que esse time não vai pra lugar nenhum, né? Não tem jeito, não tem jeito. Porque essa diretoria amadora a gente não vai pra lugar nenhum. Galera, é foda. Foda, hoje não tem nem condição aqui de mandar salve pra ninguém, tá? Durante a semana a gente vem com os vídeos aí pra falar... Pra... Repercutir se teve alguma mudança nesse clube aí. Se o presidente tomou vergonha na cara, se renunciou. Que é lógico que não vai acontecer, né? Era bom demais se isso acontecesse. Então, galera, gostou do vídeo deixa o like, tá? Se não gostou deixa o deslike. Foda-se, é... Deixa o seu comentário aí, tá? Se é que São Paulino tá revoltado assim como eu, desce a linha nos comentários aí, tá? Porque se a gente São Paulino, a torcida do São Paulo, não fazer pressão, pedir a renúncia desse presidente aí, cobrar esses conselheiros, cobrar essa diretoria, o Raí. O Raí não aparece nem em entrevista mais. Ele montou essa porra desse time aí. Vergonhoso, vergonhoso. Aliás, para de trazer o jogador do Fabio Melo, tá? A gente tá de olho em você, viu, Raí? Você tá trazendo muito o jogador do Fabio Melo aí, tá? Então, galera, o vídeo é esse por aqui hoje, tá? Eu não vou mais estender aqui. Vocês já viram que eu tô revoltado, né? Tô com o saco cheio já. Puta que eu pariu. Mais duas horas da minha vida perdida ver assistindo o jogo do São Paulo. Forte abraço aí, meus amigos. Ótima semana pra vocês aí. Ótimo domingo. Fique com Deus todo mundo aí. Tchau. Tchau. Tchau.